Olá, bem-vindo a nossa mensagem de encorajamento Pão Diário. Hoje vou ler o texto de Tim Gustafson com o título Palavras que Permanecem, baseado no texto bíblico de Jeremias capítulo 36 entre os versículos 27 e 32. No início do século XIX, Thomas Carlyle deu ao filósofo John Stuart Mill um manuscrito para ser revisado. De alguma forma acidental ou intencionalmente, o manuscrito foi jogado no fogo, era a única cópia de Carlyle. Destemido, ele começou a reescrever os capítulos perdidos. As chamas não conseguiram parar a história, que permaneceu intacta em sua mente. Apesar da grande perda, Carlyle produziu sua obra grandiosa, a Revolução Francesa. Nos últimos dias do decadente reino de Judá, Deus disse ao profeta Jeremias, Pegue um rolo e escreva nele todas as minhas mensagens. A mensagem revelava o terno coração de Deus, chamando seu povo ao arrependimento para evitar uma invasão iminente. Jeremias obedeceu como lhe fora dito. O rolo logo foi enviado ao rei de Judá, Jeoaquim, que metodicamente o cortou e jogou no fogo. O ato do rei só piorou as coisas. Deus disse a Jeremias para escrever outro rolo, com a mesma mensagem. Ele disse, Jeoaquim, não terá herdeiros para se sentarem no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e não será enterrado. Ficará exposto ao calor do dia e a geada da noite. É possível queimar as palavras de Deus jogando-as no fogo. Possível, mas totalmente inútil. A palavra por trás das palavras permanece para sempre. Querido amigo, você alguma vez ignorou as palavras de Deus? Qual a importância de submeter-se e obedientemente segui-las? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogás e essa foi a nossa mensagem do dia.